Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Hora da Coruja. Hoje a gente vai ter um papo super gostoso, um papo super leve. E pra isso nós temos dois convidados. Bom, o Paulo, claro, o Paulo já nem é convidado, mas o Hora da Coruja. O Paulo tá aqui toda semana, né? Mas a gente tem a Isabela Calia. Tudo bom, Isabela? Seja muito bem-vindo. Uma querida que a gente conheceu através do Plínio. O Plínio já faz parte aqui do Hora da Coruja. Já veio conversar com a gente duas vezes, né, Plínio? Acho que umas três ou quatro até. Umas três ou quatro vezes. Já apareci no canal. Ele já passou por várias casas aqui do programa. E hoje a gente vai conversar sobre gourmetização. E também sobre gastronomia e filosofia. Vocês podem achar que isso não tem muito a ver, né? Mas quando eu penso em filosofia, em gastronomia, em gourmetização, eu penso que o fim, né, o objetivo final da filosofia e da gastronomia é o mesmo. Que é a busca pela felicidade. Eu penso como sendo isso. Porque a filosofia, quando você pergunta pra mim, Ah, mas o que a filosofia quer alcançar? No limite, ela quer alcançar a felicidade. E aí eu penso, o que a comida quer alcançar? A comida é uma forma de amor, a comida é uma forma de carinho. Você prepara alimento pros outros pra demonstrar que você ama as pessoas. Você prepara refeições pra unir a família, pra poder colocar todo mundo na mesa e todo mundo conversar. Então eu acho que tem muito em comum essa questão da filosofia com a comida. O que vocês acham sobre isso? Sem dúvida. Bom, eu acho também isso. Que é uma das experiências universais, né? A questão da alimentação, né? E de fato é essa coisa que a cada três horas o ser humano precisa se alimentar. E isso acaba virando uma plataforma. Esse fenômeno, que é um fenômeno físico, biológico, acaba virando uma plataforma pra uma série de relações sociais e relações simbólicas. Então é por isso que o fenômeno da alimentação, ele tá muito ligado à questão da ritualística, né? Então seja no campo religioso, mas também no campo econômico, né? E no campo, e aí você vai abrindo os outros campos, né? Filosofia, enfim, a própria história. Então tem muito que, na verdade, discutir e pensar sobre a alimentação, né? É, porque a comida diz, ela fala sobre um rito, né? Ela fala sobre ritos, ela fala sobre sociedade também. As pessoas se comportam conforme aquilo que elas comem. Ou talvez elas comem conforme o lugar que elas vivem, né? Talvez hoje nem tanto, né? Talvez hoje não seja tão. Mas a gente ainda... E as grandes questões da humanidade aconteceram em volta da mesa, né? Sem dúvida. Quer dizer, Jesus com a última ceia. Por que uma última ceia, né? Por que Jesus teve que reunir os apóstolos e fazer uma última ceia, uma última refeição? Porque essa refeição é muito importante pra gente, né? Sim, e ela inclusive é icônica, né? Porque justamente nós discutimos bastante sobre isso, porque ela é muito representativa dentro da cultura mediterrânica. da comunhão, né? Da partilha, da sociabilidade, da hospitalidade. Essa coisa de partir o pão, compartilhar o pão. O princípio etimológico de companhies, né? De companheiro, companhia, que é compartilhar o pão, né? É muito bonito. E é interessante porque tem uma máxima de um filósofo alemão agora, Freuba, não lembro agora, Freuba. Freuba do... a gente é o que come? Que ele diz. Não, Freuba diz a gente é o que come. Então ele... mas é muito interessante pensar que é um... você pode mudar a ordem dos fatores e criar um jogo bem filosófico em relação a ser e se alimentar. Que é... você é o que você come, você é o que você é, você come o que você é. Alterando... porque em alemão o ser é ist e o comer é ist, com dois S's. Então... e isso, na verdade, querendo expandir sua enésima potência, a gente pode chegar... utilizar isso pra fazer esses comentários, essas explanações, muito ainda... subjetivas e... sobre a gourmetização, que é um fenômeno muito curioso. Muito curioso. Falando especificamente Brasil, cidade de São Paulo, por exemplo, né? Onde a gente tem mais... exemplos durante o nosso cotidiano, né? Ligados a esse fenômeno. Mas não nasceu aqui, né? A gourmetização. Na verdade, isso é uma discussão bem interessante porque o princípio... eu fiz um levantamento etimológico em relação à gourmetização e não só etimológico, mas também quais são as palavras que definem as pessoas que... que têm uma relação particularmente íntima com o alimento. Então, a primeira que vem em mente é o gourmet, que é um aficionado, é um entendedor de práticas alimentares, de bebidas, né? O bom gustaiu, na língua italiana, né? E no inglês existe o food, que é uma variação, é outra tribo, né? E esse, inclusive, se você quiser comentar o que você... Estava falando sobre as tribalizações gastronômicas, né? Que são formas de distinção, das quais hoje as pessoas estão se utilizando. Ser ou não ser food... Ah, não, eu não sou um food, eu sou um gourmet, eu sou um gourmand, eu sou um entendido de vinhos, eu sou um apreciador de cachaça. Gente, tem até graduação em cachaça agora, quer dizer, o nosso mercado está mostrando... Não sei se vocês já viram aquele programa Masterchef que passa na... Masterchef é um programa, acho que dos Estados Unidos e agora veio para o Brasil, um formato aqui para o Brasil. Então, pegam... Não, não, como a CQC, essas coisas que tem em tudo quanto é país, uma fórmula... É, uma fórmula que agora trouxeram para o Brasil, então você é como se fosse assim, eu vou descobrir uma pessoa que... Que nem reality show. Isso, é um reality show, é um reality show. Eu vou tentar descobrir uma pessoa que não é um profissional da cozinha, mas que cozinha muito bem, ele vai fazer provas malucas durante todo esse percurso, sempre um eliminado, aquele mesmo formato sempre. E no final a gente vai descobrir o Masterchef, quem que é o grande chefe, né? E antes do programa começar com um certo número de participantes, eles fazem uma seleção. Essa seleção consiste em algumas pessoas fazerem uma comida, tem um certo tempo para fazer uma comida para eles provarem. Foi impressionante que dessa vez eu vi como que as pessoas chegaram, os brasileiros, chegaram com a ideia assim, olha, eu trouxe um hambúrguer gourmet, todas as comidas eram gourmet. E eles falavam, a hora que a pessoa já falava assim, eu trouxe um hambúrguer gourmet, os chefes já faziam assim, ai meu Deus, lá vem. O que você está chamando de gourmet? Ah, eu trouxe um pão de queijo que, sei lá, é um pão de queijo gigante. Tá, cadê o gourmet desse pão de queijo gigante? Ele é gigante? Ah, o gigante é ser o... Quer dizer, se popularizou o gourmet, né? A gente estava falando, o dia que a gente senta para conversar, sobre o picolé. É, um picolé que a gente comprava por um, dois reais, agora é uma paleta. E a partir do momento que ela é chamada de paleta, ela pode valer quinze reais. Claro. Eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre isso, Paulo, da questão do ponto de vista do fetichismo. Mas eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei de uma coisa mais básica, que a gente esqueceu, pô. A filosofia nasce. A filosofia como a gente conhece hoje, ela nasce... Do banquete. O banquete é o livro mais importante da filosofia platônica, né? Porque ele é o que aparece o Eros. Então, isso que eu ia falar. Não é lindo você imaginar que a filosofia nasce, né? De uma conversa de comida sobre o amor. É lindo, né? É um nascimento perfeito. É um banquete. É um banquete mesmo, né? Tem a comida, porém, a questão toda é significativa no seguinte sentido. Só o Sócrates sobrevive ao banquete. Todo mundo fica bêbado, todo mundo fica desregrado. E o Sócrates, de manhãzinha, levanta e vai embora para casa, continuar filosofando. Porque ele era tido como uma pessoa que bebia vinho. Quando tivesse vinho, ele bebia. No entanto, ele não passava mal. E significativamente, no banquete, aparece o patrono da filosofia, que é o Eros, né? Sim. Então, esse ponto inicial da filosofia, ele caminha toda ela. Você nunca mais consegue separar. Desvencilhar uma coisa. Se desvencilhar disso. Por quê? Porque toda filosofia vai se dar em torno da mesa. A filosofia só perde para a mesa quando ela é resgatada pela universidade moderna. Universidade burguesa. Porque nem mesmo na universidade medieval ela perde para a mesa. Ela ainda é ligada à mesa, né? Ela só perde mesmo quando você tem a universidade moderna que traz o filósofo para dentro da cátrida e fecha num cubículo chamado departamento. Mas até então ela está associada à mesa. Até pessoas que a gente nem imagina que poderiam se dar a esse luxo reuniam seus amigos na mesa para conversar de filosofia. Por exemplo, uma figura extremamente... Que a gente não imagina que possa fazer isso era o Kant. E o Kant fazia. Ele conversava de filosofia na mesa com os amigos. Ele não gostava de conversar de filosofia fora desse ambiente. Eu lembrei agora de como que a gente está muito mais ligado. Não, o Jardim de Epicuro, que é a filosofia... Sim, você tem essas coisas. Obrigada. Mas não são coisas esporádicas, né? Você tem um fio de sociabilidade filosófica que conduza o pensar, né? Você quer mais do que o café filosófico? Café filosófico. A grande questão da filosofia é você fazer um café filosófico. Por que o café? A comensalidade da Roma do primeiro século, que é muito significativa por Roma se configurar uma metrópole de um milhão e meio de habitantes, ela tem uma mesa extremamente cosmopolita. O império estava à mesa. Então, a mesa também é um ambiente político de demonstração de poder, de conchavos, de confidências. É que o legal do banquete filosófico é que ele não é na mesa. Sim. Esse que é interessante, né? Ele não tem uma mesa. Ele ganha uma mesa, né? Quando a política e a filosofia se cruzam, ele ganha uma mesa, mas ele antecede a mesa, né? Ele é só em torno da disposição dos bancos, né? Como é que chama o banco lá de... Triclínio. Triclínio, né? Triclínio. Triclínio. Triclínio, a sala. Triclínio. É, é. Triclínio. Tem gente que merece uma hora da coruja com um triclínio, não é? Tomando um vinho, fazendo... Ah, poxa vida, por que que a gente não pensou nisso, né? Podemos. Podemos. Podemos, né? É... Façamos um convito romano, eu como mulher prefiro, do que um banquete grego, por questões óbvias, né? Em Roma, as mulheres são convidadas, porque na Grécia não. A não ser que você seja uma estrangeira. Ou uma cortesã. Ah, vamos de cortesã, então. Não, as cortesãs eram totalmente politizadas, elas liam poesia, elas sabiam vários idiomas, elas tocavam instrumentos, eram incríveis. É, mas no banquete esse famoso, do Platão, não mesmo. Inclusive os homens serviam, até a questão de servir, são os homens que serviam. Não, para tocar, vinham as mulheres. Mas enquanto eles estavam conversando, sem ser uma conversa filosófica, as mulheres podiam permanecer. Depois que começava a conversa filosófica, nem mesmo os homens podiam ficar, nenhum serviçal ficava. Porque aí você entra numa outra rodada. Mas a gente estava falando sobre gourmetização, eu queria que você falasse sobre essa questão do fetichismo, da alimentação. E tem um outro detalhe ainda. Nas leis do Platão, tem um regrário de como fazer festas na cidade com o vinho. Sim. Não é uma coisa... A cidade tem que... Quebaco, ele era o transe. E o transe tem que ser ritualístico. Você não pode ter um... Porque o vinho está associado a uma divindade, né? Não é simplesmente uma bebida, ela tem uma sacralidade, né? Não é uma bebida. E o ficar bêbado, né? Não é essa perda de controle. Na verdade, aquilo também está dentro do ritual, está circunscrito. Sim. Então você fica alto e tal, para você poder, na verdade, falar coisas que você não diria numa situação normal. Exato. E isso está abrindo portas para a transcendência. Quer dizer, é uma relação com a bebida que a gente não conhece. Para nós isso inexiste. É porque qualquer droga, né? Que nos deixe um pouco alterado, ela no mundo antigo está sempre associada a um rito, né? Isso, claro. Nós é que desritualizamos a droga. Sem dúvida. E aí passamos a sofrer os mecanismos da desritualização da droga. Sim, sim. Porque você veja, no caso do... E dizem que até da dependência vem por isso. Sim, dependência, claro. Porque se você tira do rito, a droga passa a criar dependência. Porque aí não tem o rito para marcar o tempo que você pode fazer. Claro, exato. Mas no banquete tem uma situação muito interessante, que é o seguinte. É uma situação inusitada para nós. O Alcibides entra bêbado no final, já, quando todo mundo já fez as preleções, ele entra bêbado. E aquilo não é motivo nenhum para ele não poder falar. Não há nenhuma... Ninguém enxota ele por ele estar bêbado, ninguém reclama por ele estar bêbado. Sim. E ele ganha a palavra mesmo bêbado. Sim. Quer dizer, ele está visivelmente bêbado. Sim. Ele está chato porque ele pega uma guirlanda e põe na cabeça das pessoas, irrita as pessoas. Sim. Mas isso não é... Numa festa... Porque é a manifestação do Deus, quer dizer, é o Deus ali. Então não pode ser chato, né? Numa festa moderna, ele seria enxotado. Lógico, lógico. Sim. E é curioso porque o banquete grego, ele se configura em dois momentos. A ceia e o simpósio. O simpósio. E para todo simpósio é eleito um simposiarca. Esse simposiarca... Espera aí, só uma explicação, acho que para o público, talvez. Que a ceia é onde se come e o simpósio é onde se bebe. E se filosofa. E se filosofa, exatamente. As duas coisas estão ligadas. O convite, o banquete, é um convite para um simpósio. É, sim. A comida aparece ali secundariamente, né? Sim. Ele é um convite para o vinho. Tanto é que aparece essa conversa de quantos bairros precisaria. Exato. Aí ele fala, ah, mas o Sócrates vai. Ah, então tem que dobrar. Vai, dobrar. Porque o simposiarca, ele justamente definia quanta água seria adicionada ao vinho. Isso, isso. Porque o vinho, além de tudo, por ele ser um potencializador de estado alterado de consciência, você tinha que dosar aquilo. Então, esse simposiarca podia decidir um vinho muito alcoólico, menos alcoólico. E tinha todo um rito antes de se começar o simpósio. Então, é um rito com regras. Não é uma situação de festa e vamos beber e nos embebedar. Absolutamente não. E as ninfas eram evocadas, existia todo um... E eu acho que o que a comensalidade romana ganha é que ela se divide em três momentos. Além, a ceia é precedida de antipaste, que eu arriscaria dizer que é uma influência do Oriente Médio, mediterrânico, aquilo que vem que já era uma prática muito difundida, dezenas de pequenos potinhos para, enfim, estruxicar, estimular. E frutas secas, né? Sempre tudo em pedacinhos. Apementado. De uma maneira que você pegue com a mão. Isso aqui são detalhes muito importantes, na verdade. Exato. É, existe essa relação mesmo com a gourmetização. Eu acho que principalmente no Brasil, a gente não usa as mãos para comer. Tudo no Brasil, até assim, a coxinha, seja as coisas... A gente tem que comer com um guardanapo. Eu acho tão estranho isso, você não sujar as mãos. Colocar a mão na comida é o mais... Sim, é um princípio higienista. Não, talvez até necessário, porque se você imaginar que a gente aqui está vivendo com poluição, com tanta sujeira o tempo todo, mas nada que lavar as mãos antes de fazer a refeição não vai resolver o problema, né? Sim, Cristo já disse isso. É, de só lavar as mãos antes de fazer a refeição? Não, de nem precisar lavar as mãos, porque é o que sai da boca do homem que... Sim, é verdade. Quando o recriminaram por ele não lavar as mãos, ele disse isso, né? É o que sai da boca. É o que sai da boca que não tem problema, né? O que entra não tem nenhum problema. Eu fui almoçar com o meu amigo turco nos Estados Unidos, que eu fui... E aí, todo mundo avançou na salada com as mãos, né? Demorou para eu poder fazer o mesmo. Fiquei com nojinho, né? Fiquei com nojinho, fiquei constrangido. Constrangido, claro. Não sei, de repente você não sabe o que pode, o que não pode. Pode com as duas mãos ou tem uma mão coibida? Tem uma mão que pode. Porque, na verdade, é codificado isso aí, não é assim de brincadeira. Eu fui ver o que... Seriamente codificado. Porque nós, ocidentais, né? Temos essa coisa da etiqueta do processo civil. Então, por exemplo, entre os árabes, vou contar isso aí, vamos lá, no anedótico e tudo mais, que hoje em dia comem de cara e gafa e faca, porque estão profundamente ocidentalizados. Mas em alguns contextos existe isso de comer com a mão. Eu vivi essa experiência no Iêmen, onde justamente um país sendo muito, muito pobre, etc. Bom, e agora está em uma situação tremenda, né? Essa coisa de comer com a mão, essas coisas mais tradicionais ainda estão presentes e são praticadas, inclusive, em restaurante. Então, aí me ensinaram como comer com a mão. Então, tem isso que você pega só com a mão direita, etc. E você tem que fazer um montinho de comida, caber na palma da mão e depois enfiar isso na boca desta forma. Abocanhar desta forma. Só que, claro, eu sem prática, sai tudo errado, suja a roupa. Eles sabem fazer e vem uma coisa muito elegante até. Ah, é? Tem que comer assim, então. É profundamente elegante, mas eu fiquei, nossa, isso... Mas, 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 como é que é? Você faz assim um montinho? Um montinho. E faz assim? Não, a hora que fizer isso, você faz tudo no nariz, né? Eu aprendi, eu aprendi. Você faz o nariz, mas por que eu não aprendi a fazer desse jeito? E outro episódio também, porque a gente estava chamando a atenção, ah, aqui no Brasil não temos isso por causa, enfim, do garfo e faca, lá, lá. É, mas existem contextos no Brasil onde ainda se come com a mão, ou pelo menos até alguns anos atrás se comia com a mão. Eu tive uma vez uma conversa extraordinária com uma empregada doméstica, que foi uma experiência antropológica incrível. Porque ela, ela se abriu, ela falou assim, pois é, contando a história, emigrou, ela veio do interior da Bahia, etc. E falou assim, olha, eu cheguei aqui, das várias, dos choques culturais que ela começou a contar, um deles foi assim, que as pessoas comem de garfo e faca. Eu tive que aprender de garfo e faca, porque era indecente comer com as mãos. Mas quando eu me reúno com a minha família, a gente, ah, vamos comer com a mão. E eles falam assim, ah, mas a comida, comer com a mão tem outro gosto. É. Eu achei lindo ela falar isso. Porque, então, são... E tem mesmo, e tem mesmo. Eu fiquei morrendo de vontade. É lógico. Sim. A minha mãe costuma contar que quando ela foi no primeiro jantar de família, que ela foi conhecer a família do meu pai, minha avó fez frango e ela quis dizer que ela era muito sofisticada, elegante, minha mãe quis comer frango de garfo e faca. E quando ela fez assim, pra cortar o frango, pulou no colo do meu pai. E aí ela botou a mão pra pegar, você imagina a situação. Ficou, né? É, batismo, né? É, pegou no frango. E a gente tem essa preocupação, né? Quer dizer, é elegante comer de garfo e faca. É muito interessante eu comer uma comida gourmet. Exato. Você chegou no ponto da questão. Conversando, inclusive, com o Plínio, muito sobre esse fenômeno específico em São Paulo, da gourmetização. O que se busca, o que as pessoas querem quando elas postam fotos do que comeram, do que gostam de comer, fazendo cursos, visitando vinhedos na França. É uma questão de distinção social, que remete, por exemplo, aos capitais do Bourdieu, que o Bourdieu diz que existem vários capitais, que são o social, o cultural, o econômico, em várias instâncias. Inclusive, você pode dispor diversamente de vários deles em diferentes âmbitos da tua vida. E a situação do comer, enfim, a refeição, ela é um ambiente que se presta muito à condensação desses capitais. Eles estão lá todos codificados, estratificados, de forma imediata, instantânea e visível pra todos. Embora isso seja implícito, mas existe o fato, e a gourmetização passa muito por isso, né? O fato de você estar num restaurante chique, vestido de uma forma chique, numa mesa, como você diz, paramentada. É, uma mesa que tem 30 talheres, né? E os pratos ultra elaborados, com receitas que vão, assim, ao delírio da elaboração. Sim, mas o divertido da transgressão, da subversão, da gourmetização, é justamente você ter a super mesa de um super chefe e você estar mal vestido. Ou você estar hiper bem vestido numa mesa popular. Então, existem facetas que eu considero fetichistas, porque é onde você põe o seu desejo. Eu não sei onde eu ponho o meu desejo. O meu desejo tá coisificado em quê? No que está à mesa, no que está em torno dela, em mim, como eu estou vestida, pra quem eu estou postando essa foto, eu estou tirando essa foto, tá no Instagram, vai pra que rede social, pra quem... Então, é muito rico pensar, refletir sobre esse fenômeno hoje em dia, porque ele tá... Ele não tem mais, ele não tá mais enclausurado em uma fórmula. Ah, você tem razão. Quer dizer, a gente tem acesso a uma comida mais elaborada, mais sofisticada, só em restaurantes. Né, quer dizer, onde você deveria realmente estar bem vestido. Às vezes, alguns restaurantes aqui em São Paulo até obrigam terno e gravata. Sim, e aí tem um jogo de subverter esses protocolos e testando esses limites, né? Então, um exemplo disso, que eu acho que aquela imagem reflete bem, que é a alimentação, a gastronomia molecular... Aquela da espuminha? Vou pedir pro Fábio colocar aquela imagem da espuminha, por favor, coloca pra gente conversar sobre ela. Isso, é essa mesmo. Então, tava aqui, o Prazeres da Mesa, ela fala assim, ceviche de atum com ar de wasabi, ecule, é isso? Ar, né? Arde, é harmonizado com terres de... não sei se vocês conseguem ler, que vocês são mais próximos de mim, é o quê? Com terres de Berlicote de Provence. Melhor das cidades, aí a mocinha embaixo responde. E aí, antes de ler o comentário, o que vale é o seguinte, hermética, né? Uma linguagem hermética, ar de alguma coisa, com espuma de alguma coisa, com o nome de um vinho que eu não sei pronunciar, e é um ceviche que não necessariamente todo mundo sabe o que é, e eu não enxergo nada disso, porque tá tudo coberto por uma nuvem esverdeada que eu não sei exatamente o que é, se eu não sei o que é o wasabi. Talvez já seja o resultado final da comida, quando você come, sai isso depois, né? Já tá tudo misturado. Então, é muito filológica, essa gourmetização, ela tem um fetiche linguístico, eu diria. Mas a gente, desculpa, tem um comentário muito perspicaz, voltando pra imagem ali, por favor. É, tem. Juliana Silvia, genial, que vale, vale. Comentário dela, parece a pia depois que você lava muita louça e fica, e fica resto de comida no lado da pia junto à espuma de sabão. É igualzinho. Gente, eu vou ser sincera, a Isabela quando mandou essa foto, não tinha percebido que não era isso. Eu achei que era, e que alguém, na verdade, na parte de cima estava tirando o sarro da que seria essa comida com ar de algum vinho, alguma coisa e tal. E o vinho tem muito disso, né? A coisa mais fantástica que eu acho é uma pessoa que toma vinho, tudo bem, você sente o cheiro de um vinho, você prova o vinho, é maravilhoso. Mas aí a pessoa começa a descrever pra você, você sentiu a baunilha maturada que vem das florestas pantanosas? Sim, sim. E não, eu não percebi tudo isso. É, porque não necessariamente todo e qualquer vinho merece um protocolo de sensações. E você sabe que há um tempo atrás eles desmistificaram isso, dizendo que a gente, na verdade, consegue, ao mesmo tempo, só diferenciar sete coisas diferentes no paladar. Que já são, que já é bastante. Uma pessoa muito educada consegue separar, sentir sete sabores de resas, o resto é um adivinho. Quer dizer, a pessoa já conhece o vinho, já provou, já sabe do que se trata, ela sabe onde foi feito, tudo mais. Foi feito num barril de carvalho de não sei de quando, então provavelmente tem tal sabor e tudo mais. Quer dizer, é um adivinho. O que a Isabela estava falando, é uma coisa que me interessa, que é o seguinte, você está dizendo que existe uma, na verdade, um jogo de entretenimento na cidade de São Paulo, de transgressão. Como se nós tivéssemos, como se a gomitização viesse junto com uma nova forma de entretenimento. Sim. Quer dizer, eu vou testar transgressões nessas possibilidades todas que estão se instaurando, né? Sim. E você nota isso? Quer dizer, é isso. E é extremamente comercial, né? Isso move montanhas. Os maiores eventos... E tudo isso, onde na verdade a comida, ela é só coadjuvante. Sim, ela se torna coadjuvante, porque na verdade, por isso, eu estou falando isso por uma outra razão, né? Porque eu estou notando fenômenos de entretenimento em geral. Sim. Quer dizer, tudo, por exemplo, trabalho. Boa parte dos treinamentos de trabalho são gincanas. Sexo. Estão levando para a cozinha os empresários, os diretores de empresa. Agora, a forma de... Desestressar. As equipes e testar lideranças é soltar o fulano numa fazenda orgânica, obrigar o cara a pegar na enxada, plantar, mexer com minhote. Tirar o leite da vaca. Tirar o leite da vaca, cozinhar. Fianças na escola, na escola agora. Que é maravilhoso. Não, você tem todas as instituições. Eu acho isso muito positivo, mas cai um pouco no ridículo, porque ficou um hiperfoco vazio na gastronomia. Eu digo hiperfoco vazio porque, no fundo, no fundo, não há um interesse genuíno naquilo. Existe justamente um entretenimento. Então, eu estou fazendo a comparação com todas as outras situações. Por exemplo, a escola tem que ser o quê? Atrativa e, portanto, ser um grande jogo, um grande entretenimento. Aí, o trabalho mais terrível do mundo tem que ser atrativo e virar um grande entretenimento. É como se você tivesse um modelo de reality show distribuído para todas as atividades. Todos os setores. E agora descobriram mais esse setor. Sim. Que, por sua vez, ele retorna como ele mesmo sendo o entretenimento. Sem dúvida. Ele é o entretenimento se eu começar a transgredir situações. Sim. Eu me visto mal para comer num restaurante chique. Sim. Então, faço disso uma, digamos assim, eu faço disso uma saída de casa para uma aventura. Mas é um me visto mal estudado. Sim, eu me visto mal estudado. É tudo instruído. Eu me visto mal estudado para poder fazer aquela transgressão. É lógico. Mas depois eu descubro também que eu posso levar essa mesma transgressão para outros setores. Claro. E para o próprio setor de gastronomia. Sim. Eu vou fazendo essa circulação. Como se eu inaugurasse tipos de reality show ou tipos de gincana para todas as áreas que nós estamos convivendo. Porque nós não podemos mais fazer absolutamente nada que nos desgaste. Nós temos que fazer só coisas prazerosas. Então, tudo que for entretenimento, não sei se vocês repararam que isso vai tornando a vida um pouco insuportável. Porque você vai... Por exemplo, eu não tenho paciência de ser entretenimento, um professor que entretém alunos. Eu não tenho mais paciência para isso. A famosa aula show. A aula show. A aula show, é. Eu não tenho mais paciência de conviver com pessoas que querem show. Claro. Tipo, surpreenda-me. Surpreenda-me. Vou dar palestras motivacionais para pessoas das empresas. Agora, eu fico pensando. Um bom chefe, quando ele se depara com isso, deve dar um vazio também. Quando ele começa a ver que ele vai fazer um grande peixe, mas que o peixe não tem mais nenhuma importância. Tudo é atividade de fazer o peixe para ele se mostrar, talvez, pelado fazendo o peixe. Mas isso é um paradoxo maravilhoso, que eu considero maravilhoso, que o Michael Pollan, que é esse jornalista californiano, explicita muito bem no último livro dele, que chama Cozinhar Transformação, não lembro agora o título, que ele diz o seguinte. As pessoas estão cozinhando cada vez menos, comendo muito mal, por não terem tempo e comendo super processados e processados, mas ao mesmo tempo nunca se vendeu tantos livros de gastronomia, nem houve tantos programas de TV. Por quê? Então, ele fez uma análise interessantíssima. Então, seguram, por quê? Porque a Cuca Beludo pergunta, que ela gostaria de saber de você, Isabela. A Cuca Beludo. Cuca Beludo? Meu Deus do céu! Ela vem de onde? Do país? Ela vem dos Países Baixos. Dos Países. O que você acha dessa overdose de programas gastronômicos, tipo Masterchef, Cozinha Sob Pressão, Cake Boss, que tem em todas as TVs abertas e também nas TVs fechadas? Eu vou dizer o que o Polan acha, que eu acho que responde brilhantemente, melhor do que a minha própria opinião. Ele diz o seguinte, que isso nada mais é do que uma transferência psicanalítica. Porque ele diz, eu não tenho mais alguém cozinhando na minha casa, a minha mãe não cozinha mais para mim, a minha esposa está trabalhando, ela também não quer cozinhar, ela estrategicamente decidiu deliberadamente não ser uma dona de casa. Então, eu, para ressignificar ou simplesmente linkar o alimento ao ato de cozinhar, eu sou um voer de um chefe. Então, o Polan diz que os programas de culinária, eles são exercícios de voerismo dentro de uma transferência da mãe perdida. Pode ser o chefe mais ogro, mas ali está encarnada a figura da mãe que um dia estava dentro de casa. Mas talvez a gente tenha... Então, isso talvez explique, Paula, o Silvio te cortava isso, isso talvez explique o porquê a gente está tendo esse fenômeno, junto com a gourmetização, da comida caseira, no sentido assim, o bolo da vovó. Bolo da vovó, maravilhoso. Vocês já repararam, né? Grandes restaurantes de comida super sofisticada servem um bolinho de fubá, que é o bolinho com o cafezinho, com o bolinho da vovó. A gente faz isso... E agora se casa as duas coisas. A gente faz isso com o sexo, né? A gente não faz mais o sexo, assiste. E também a gente não faz mais sexo sem alguma droga que faça com que o sexo vire entretenimento também. Ou sem os brinquedos. Os brinquedos do sexo, dados, cheios de cartas. Eu falo, gente... Vou mais longe ainda. Eu consumo para jovens de Viagra. E não para as pessoas que precisam, como eu, que não faz mais efeito também. Mas é muito interessante observar. Eu não lembro onde eu li que o mercado pornográfico formal de vídeos à venda. Vídeos não existem mais, né? DVDs, filmes à venda. Entrou em crise e eu arriscaria dizer que, para mim, é muito claro, cair esse mercado do sexo e o mercado da comida em alta. Porque é outra transferência. É outra transferência. Não deixa de ser de novo... Ah, então vamos assistir agora um vídeo que a Isabela trouxe. Eu adorei. Que vai explicar muito bem... Ah, mas você está associado também a uma outra transferência também. Ah, qual? A ascendência, a subida também das academias. Sim. Que foi uma outra transferência também. Você sai do esporte e vai para a academia. De sublimação. Sai do sexo, né? Sai do sexo. Você está rodando em torno da ideia de entretenimento e pulando de galho em galho na mesma ideia. Sim. E ganha quem conseguir te manter mais tempo ali. Ganha quem fazer com que... Porque é um pouco do Pascal, o homem do Divercimã. É a ideia do Pascal. Você precisa divertir, porque se você voltar para você mesmo, não tem nada. É, a gente vive a sociedade do Divercimã, né? A gente vive a sociedade, óbvio. O pastor dizia, dá uma bola para uma pessoa e pronto, você resolve todo o problema do rei. Se você der uma bola para o rei, uma bola e um coelho. Resolve todo o problema do rei. Mas vamos assistir esse vídeo agora para a gente poder conversar um pouco mais sobre a gormecização. Chique aqui, né? Eu fiz essa reserva tem mais ou menos uns três anos. Eu nem estava com você ainda, eu estava com a minha primeira mulher. Ah, eu estou adorando. Aqui eles têm um conceito de cozinha contemporânea, você vai adorar. Com licença, nossa cestinha de pães, senhores, tá? São pequenas migalhas polvilhadas com borrifo de aroma de manteiga. Obrigado, querido. Como é que come? Com esse talher especial, senhor. Com licença. Ótimo. Complicado, né? Moderna. Aqui está uma exclusividade da casa, uma cortesia do nosso chefe, tá? Que é uma sopinha de creme de milho fervida com cachaça, beterraba dananíaca e redução de ovo de codor. Esse daqui como é que come? Não é para comer. É apenas para sentir o aroma. Nosso chefe já comeu. Milho, você falou, né? É que eu não estou sentindo nada, na verdade. É que o nosso chefe já lavou, tá? E aí, aprovaram? Excelente, maravilhoso. Que ótimo. Já trago os pratos, ok? Tá gostando? Tô ficando com uma fome. Também vou parar de comer migalha, senão eu não consigo jantar. Será que não tem uma saladinha? Já pedi, calma. Salada pra ela, querido. E aí, essa aqui é uma azeitoninha da Serra da Bakuina, recheada com tomate, pimentão, anchofa, pepino, rock fort, cebolinha de cachoeira de macacu, colchão mole, tilápia, camarão e um molho especial aqui do nosso chefe, que é segredo da casa. Gostei. Gostou? Com licença. O que foi isso? Para aflorar todos os cinco sentidos. Aqui na Cozinha Contemporânea, a gente trabalha com isso. Você pode perceber que seu lado esquerdo ficou dormente e você vai conseguir sentir melhor o gostinho da baunilha. Tá doendo. Tá sentindo, amor? Com licença. O prato da madame, confite pato com aroma de geleia de mel marroquino e pó de pimentinha maragueta. Pro senhor, espuma de cordeiro com molho trufado de cogumelos caramelizados e bananinha. Bom apetite. Obrigado. Não para de ver comida. Não tá rolando pra mim. Satisfeitos? Muito. Com licença. Sobremesa, senhores. Por favor. Nosso petit gâteau. Você traz a continha pra gente, por favor? Os senhores aceitam um cafezinho? Sabe aquele prato vazio com uma zé... Ah, não, Fábio, por favor, tem como deixar esse finalzinho? Porque o finalzinho é bem interessante também, do que ele fala das pessoas. Eu pedi um minuto. É, pedi, tá bom. Daqui a pouco você volta, então. Mas é muito legal, não é? Mas a sensibilização foi a melhor, né? Pá na cara! Porque é uma técnica que a gente usava pra se masturbar, né? Você sente em cima da mão, a mão dorme, a mão esquerda, né? E você pode pensar que é outra pessoa, né? Eu usei muito isso quando... São vários estímulos sensoriais, né? O fato visual... E o que eu acho que esse vídeo, eles foram geniais, porque eles jogaram muito com a questão linguística, lexical mesmo. Porque essa complexificação de uma azeitona, ela tá na linguagem. Ela não é uma azeitona... Enfim... Na verdade... E são os campos simbólicos estratificados. Na verdade, é uma simples azeitona, mas simbolicamente ela é muitíssimo. É que pra toda fetichização, você precisa da fetichização da linguagem, né? Não tem como, né? Ela é que é o elemento que... É, lógico que é. Ela é o elemento que... Ela coisifica e fetichiza como ela quer, né? Exato. E é um renomear, né? Porque, por exemplo, aquela imagem da pururuca... Ah, da pururuca? Outra imagem que a gente tem. A imagem da pururuca é ótima. Não, eu renomeio a coisa que tem pouco valor por ela ser popular. Sai aquele prato vazio com uma azeitona preta estranha no meio. Sai com um buca de pão com frescura. Sai sopa mais cara do mundo que não deixa de ser sopa. Sai aquela carne de um país escroto, de um bicho escroto que só existe longe pra caralho. Sai... É, a coisa mais... De boteco, né? Isso, irmão. Faz um mal desgraçado. Só que o engraçado é que, assim como há essa inversão, que você pega a alimentação, né? A cozinha molecular, que é de um nicho muito específico e é uma viagem de poucas pessoas, poucas, muitas pessoas ricas no mundo que participam disso. Não sei o que é isso, a cozinha molecular. Foi um movimento que começou especialmente na Espanha, mas isso são experiências químicas de laboratório de transmutação de elementos. Então você brinca, você transforma, por exemplo, uma pera como se fosse um ovo. Então você engana. É a imédia. Engana os sentidos, não é isso? Mas isso é uma coisa magnífica se você pensar historicamente, por exemplo, isso na Roma do primeiro século, você já tinha essa brincadeira de enganar e entreter os convidados. Então você trazia um porco assado no centro dos lectos, na sala que chamava triclínio, e chegava esse porco e o cozinheiro pegava uma faca e rasgava o ventre do porco. Todo mundo achava, vamos comer porco. E aí quando ele rasgava o ventre do porco, saiam pombas voando. E aí depois que as pombas voavam, caía um coelho assado. Então essa brincadeira de mimeses, de enganar, de entreter. E de metamorfose da comida. Metamorfose, ela é retomada também pela culinária, gastronomia molecular, que é um discurso muito elitizado. Então quando você traz a espuma... E que não serve para alimentar, certo? Não. Ela é totalmente intelectual. Quando você traz isso para o popular, para um restaurante classe média de São Paulo e faz uma espuma de ceviche com açabe, ela vira a espuma da pia. E a outra inversão é você pegar a pururuca com pinga, que é uma coisa com 5, 10 reais você resolve. E ela vira cutis de suíno. E aí você põe no cardáfio de um restaurante granfino como uma coisa regional. Então você linguisticamente dá uma roupagem cultural e aquilo vira um valor a ser consumido pelas pessoas. Então as pessoas vão pagar quanto você quiser por aquilo. Porque você nomeou aquilo. Interessante. É, nos anos 60 para 70, eu me lembro que os... É, 60 para 70, 80 também, mas havia uma... Os bares de intelectuais, os bares chamados universitários, eles faziam esse truque, não é? Lembra que havia a moda do sanduíche, não é? Você dá nomes, por exemplo, você comer a semana de bevoar, o avesso, por exemplo, ou um sanduíche existencialista, não é? Sim. Você lembra dessas... E as cachaças também, não é? Cachaças com vários nomes de partidos políticos e de personalidades, não é? Isso aqui no bairro de Pinheiros rodou muito isso, não é? De hoje isso resiste ainda, por exemplo, nas pimentas. Você tem nomes de pimentas maravilhosos. E são autênticos. Agora, outro momento histórico onde a gente pode observar, acredito eu, né? Um fenômeno de gourmetização, obviamente em outra configuração, mas é no momento em que os cozinheiros dos reis franceses... Não tem mais monarquia, acontece a Revolução Francesa, e esses homens não tem mais para quem trabalhar, eles abrem os seus restaurantes. Então, chegou a vez da burguesia usufruir desse repertório espetacular gastronômico, é a revanche agora, né? Agora é a nossa vez. Então, certamente ali também se configurou, de alguma forma, um despertar exacerbado relacionado à alimentação, né? Porque, imagina, agora isso tudo está ao seu dispor, quando antes você era convidado só para assistir, né? O princípio do voeirismo, de novo. Então, assim, a alimentação, ela está permeada de muitos estímulos que também conversam com o erotismo, né? Os sentidos, as provocações... Sem dúvida, a gente mostrou aqui, numa Hora da Coruja, um bolo do Lênin. Né? Se tiveram o bolo do Lênin... Quando você começa a circular durante muito tempo, em cima de uma roda só, por exemplo, se você tem cinco sentidos, você tem que trabalhar com esses estímulos dos cinco sentidos. O que acontece é que você cansa. Então, a roda começa a girar muito mais veloz do que você faria numa outra sociedade, né? Então, você gira muito depressa a ponto de você conviver com as mesmas coisas. Então, o fenômeno da academia não acabou ainda, mas já entrou o fenômeno da gomitização. Mas eles vão se cruzando na mesma metrópole, né? E eles vão se realimentando um ao outro. Você pode reparar, porque você tem que lidar com os cinco sentidos. E como você não pode lidar com nada além disso... Sim, você está preso. Você está preso a essa materialidade. Você vai rodar em cima desses cinco sentidos e você vai repetir, né? De várias formas, a mesma mesa, né? Digamos assim, o mesmo circuito. Sim, é muito interessante esse teu comentário, porque eu passei por uma situação inusitada numa galeria, na abertura de uma exposição, em que um conhecido meu me disse, puxa, eu malhei muito, eu estava na academia, eu exagerei, aí eu tive um revertério, não sei o que ele teve, e ele foi parar no Incor. Ele achou que ele estava tendo um princípio de infarte. E aí ele foi liberado e aí diz ele que fez o seguinte, assim como ele tinha colocado no Facebook ou em alguma mídia, alguma rede social, just check it in Incor, ele imediatamente depois disse, mas aí eu fui correndo para o dom. Aí, então o cara sai da academia, ele vai para o hospital e ele vai para o dom. Então é um pouco esse circuito esquizofrênico de sentidos todos muito intensos, né? Eu preciso estar eternamente estimulada, viva. Então, isso... E aí eu acho muito bom aquele vídeo da gastrolândia, né? Os dependentes químicos. Ah, sim, o vídeo está no ponto. Dá para a gente colocar? Eu gostei daquele vídeo também. É, que ele... Adorei. Pede para ele colocar para mim. Pede para ele colocar para mim, por favor, Fábio. Daqui a pouco a gente mostra ele. Mas que é um pouco isso. O que mais agora? O que mais agora? Exatamente. O que mais, né? Então vamos potencializar, ainda que jovens vamos potencializar a sexualidade com Viagra, quer dizer, não faz sentido. É, você não pode... Você não tem outra opção, né? Porque se você se localizou o entretenimento nos sentidos, você delimitou um espaço muito pequeno para o entretenimento. Sem dúvida. Que se exaure. Que se exaure com facilidade incrível. Inclusive o seu fígado. É, não. Exaure. Tem uma hora que seu corpo não vai mais administrar os anabolizantes, os antidepressivos. Não é só um fígado de comida, é um fígado de... Da química toda, né? Do complexo, do pacote todo complexo. Você veja como entra um outro elemento visual e que também é corporal, e que também está nesse mesmo circuito, que é o fenômeno da tatuagem. Ah, sim. Sim. Ele também se... Ele também... Todo mundo precisa ter uma tatuagem. Inclusive tatuagens de garfo e faca, tatuagens de polo. Aí que entra a tua história. Então se cruza. Volta. Se cruza o entretenimento. Um alimentando o outro. Exato. Retroalimentando o outro. Mas é sempre visual. E você está falando dessa questão da... O que significa esse tatuagem? Não, não significa nada. Se você não ver essa questão da academia, eu vejo que tem uma total ligação com a alimentação quando você vai para a academia fazer todos aqueles exercícios e isso não basta. Você tem que chegar na sua casa e comer 30 ovos com batata doce, que é para você... Começa a ter uma busca de... Tentando ligar todas essas áreas para você... Que é um... O fenômeno do universo também existe. Em outro âmbito, o Claude Fischler fala que as pessoas almejam ser um comedor competente, né? Que assim, hoje nós temos um excesso de informação, então a gente já não sabe mais que aquela piada o ovo mata, o ovo faz bem. O ovo mata, o ovo faz bem, né? Sim, sim. Então... Depende do Globo Repórter. Essa... É, exato, a manteiga e tal. E... Então, é... O fantástico é o câncer, o Globo Repórter é o que faz bem. O Globo Repórter é o que faz a saúde, é. E aí, eu perdi o filho da meada. É, desculpa! Ah, imagina, vamos ver o filme. Vamos ver o filme. Vamos ver o filme. Vamos ver o filme, então. Vamos aproveitar para ver o filme. Se eu comer um cracarrinho de rua, né? Agora é só com o de truque mesmo, né? Que eu consigo comer, né? Ó, amigão, me vê um cachorro quente de 18 reais, por favor, aí? Mas eu acho até que é justo porque é tudo gourmet, né? Tem a diferença, né? É realmente lamentável. E não perca, depois do intervalo, a proliferação do submundo gourmet pelos supermercados. Eu sei que uma salada pronta custa 20 vezes mais. Só que eu não consigo comer uma alface que não seja gourmet. Voltamos já. Já terminou? Acho que não estava desde o começo, Fábio. É porque ele começa o vídeo mostrando, né? Todas as pessoas estão dependentes em comida gourmet. Então, essas pessoas vão sair do trabalho. Agora eu vivo viciada só em comida gourmet. Eles gastam os foods. Eles gastam 60% do que eles ganham nesse circuito de restaurantes e vivências, experiências gourmet, né? Mas ela entra dentro desse fenômeno do entretenimento mesmo. Eu lembrei. Eu lembrei o que ia falar do Chris, Ler. Que ele cunhou essa expressão, né? Do comedor competente. E eu acho que essa busca pela competência, ela nos oprime em todos os âmbitos. Então, assim, se eu vou com o meu corpo, eu tenho que ser muito competente. Então, eu tenho que fazer o tipo de exercício de ginástica, de atividade física adequada. Eu tenho que me alimentar de forma adequada. Então, eu tenho que ser adequada e competente em todos os âmbitos. Então, o desempenho sexual é a mesma coisa. E eu tenho que prestar contas e dar recibo pra todo mundo o tempo inteiro. Então, eu tô malhando, eu posto a foto. Agora o meu abdômen tá definido. Eu tô comendo, eu posto. O meu prato é equilibrado. É batata doce. Baixíssimo índice glicêmico. Entendeu? Sim, sim. Eu tenho que dar conta. O entretenimento se multiplica porque ele vira espetáculo. Exato, então é... Eu tô me entretendo, mas eu tô postando pra outros que vão assistir o meu entretenimento e vão se entreter. Exato. Ele vai fazendo essa roda, né? Ele é... Como é que se diz? Ele é um... São pequenos reality shows pra um grande reality show que você mesmo transmite. Exato. Então, é o que dizem. Quando é bom demais, quando é grátis e é bom demais, cuidado, você é o produto. Sim. Veja que você tem um... Ah, que bom. Facebook é de graça, né? Que bom. Você tem um duplo fenômeno. Veja bem. Você tem o fenômeno de você malhar pra comer e você tem o fenômeno de você não comer pra malhar. Também tem isso. Uma boa parte das pessoas malham sem comida. É desmaia na academia. Tem esse fenômeno também rodando por aí. É... Na verdade, você tem... É um mundo completamente desespiritualizado. Sim. Eu vejo esse aumento do... Então, ele restringe muito a possibilidade que você tem de criar um entretenimento num mundo desespiritualizado. Tem um aumento do número de pessoas vegetarianas no mundo, né? Então, por exemplo, eu vejo que na Europa, 30% dos restaurantes já são vegetarianos e veganos. Mas não com essa ideia, quando você conversa com as pessoas, com os chefes e tudo mais, com a ideia de, ah, não, não como por questão de proteção animal, nem tá. Uma das questões que as pessoas falam no vegetarianas é pra ter um novo tipo de religião. Sim. Quer dizer, eu não tenho mais Deus, mas eu tenho... Eu tenho uma nova tribo. Eu sou uma pessoa boa, porque eu não como animais. Aquele pessoa come cadáver, ela é do mal e eu vou apontar o dedo pra ela e vou fazer Na verdade, você tá procurando sentido pra sua vida. Lógico, você tá procurando sentido. Mas a outra coisa também é essa ideia de mostrar do qual eu faço parte de um clã, eu faço parte de uma turma diferenciada. Sim. Quer dizer, eu tenho restrições alimentares. É codificado, você não vai entender de cara. Isso. Agora, você tinha feito um comentário muito interessante que esse fenômeno aqui se configura pela questão do capitalismo. Eu tinha pensado nisso, né, porque, bom, essa coisa da tribalização, na verdade, que tá enorme, né, em campos muito variados que a gente tá vendo isso, e, claro, a gourmetização é um dos fenômenos, aí dentro da gourmetização, essas subdivisões, né, o vegetariano, comida molecular e assim por diante. Bom, essa necessidade que as pessoas estão tendo, ela, na verdade, é uma resposta à questão da sociedade de massa que a gente vive, e, em particular, o fato de que dentro dessa realidade tem uma situação esquizofrênica, né, porque há, de um lado, você tem a democracia de massa, né, e do outro você tem o capitalismo. O capitalismo e o consumismo estão implicando em diferenças. Diferenças. Né, está criando diferenças, criando hierarquias, mas o jogo político, ele se dá, e todos os valores são fundados na ideia de que todos são iguais na arena política. Mas é que, do lado do capitalismo, você tem uma igualdade, que é a igualdade da mercadoria. Ah, sim, exatamente. Então, como você iguala, porque se você não tem mais produto, você tem mercadoria, pra um produto ir no mercado virar mercadoria, tem que ser trocável por dinheiro. Sim. Ok? Então você tem uma situação de abstração total. Tudo fica igual. Sim. Tudo vira mercadoria. Sim. E nós também. Sim. Bom, então nós somos igualados em tudo. Porque eu troco, né, o dinheiro é o equivalente universal. Eu troco uma vaquinha pelo dinheiro e pelo carro. Então o carro não é igual a vaquinha, mas o dinheiro vai igualando tudo. Então tem uma situação de abstração total. Esse mundo fica insuportável, esse mundo de equalização. Como é que você vai vender coisas num mundo onde tudo é igual? Sim. Então você tem que criar falsas diferenças. Isso. Aí você vai e pega um produto, um sabonete, você transforma em 20 sabonetes. Nossa, e com a comida e isso? A comida entra dientino. Meu Deus, vocês já perceberam o que acontece. A comida entra dientino nisso. O supermercado tem que aumentar cada vez mais. Porque você vai no supermercado, tem 200 molhos de tomate para você consumir. Desde o preço de R$1 até um que custa R$200. Mas imagine você podendo fazer isso não só com o produto que você consome para fazer a comida. Você conseguir fazer isso também na própria comida. E eu fazer um ovo frito de 25 maneiras diferentes. Imaginem isso. Esse é o supra-suma da diferenciação dentro da base igualitária. Aí você escapa desse tédio da igualização. Claro. O princípio funciona isso. Se a gente fosse marxista, a gente diria tudo isso que a gente disse agora. Sim. É uma análise que cabe. Está certo. Tudo bem. Sem ser marxista. Uma coisa muito curiosa, que casa, acredito eu perfeitamente com essa reflexão, é, por exemplo, o caso do mercado municipal de Pinheiros. Ele existe toda uma, e eu acho muito curiosa essa palavra, uma reconversão. Eu acho que reconversão, não é recuperação, melhoria, não é reconversão. Então, converter em quê? Então, eles estão reconvertendo o Largo da Batata para que não haja mais esse nome. Esse nome deixe de existir para que se chame Metrô Faria Lima e que ali tenha o mercado de Pinheiros. Então, é uma forma de você esquecer a história. Ou um potato point. É, não, é a forma, o potato point, ele está sendo defendido por uma série de coletivos. Sim, não sabia dessa história. Eu, inclusive, participo de um e tal. A gente protege a batata, mas, assim, a intenção... Vocês estão com a batata na mão. A batata está quente na mão. Ela ainda está quente, ainda dá. E o que está acontecendo... É porque desapareceram os pequenos prostíbulos, os bares, assumindo o banco. A identidade. É, vai virar um negócio. Porque se você me diz que ali é uma área degradada, você faz calçamento, você faz iluminação, você investe um pouco de infraestrutura ali e você tira do estado degradado. Então, ele foi um processo de gentrificação. Que é outra coisa, bem diferente. Que é bem diferente. Mas o ponto aqui é o seguinte, o mercado de Pinheiros, ele é um mercado riquíssimo de diversidade e de identidade alimentar nossa. Você vai lá, num pequeno box de 15 metros quadrados, você tem comidas árabes, nordestinas, argentinas, japonesas, até cocher você tem comida lá. Você tem massa para fazer bolinho de acarajé do lado de raleua. Então, você tem 11 tipos de feijão, que é uma coisa... essa diversidade a gente está perdendo. E eu acho curioso que isso tudo está lá dentro, existe. Ainda tem 10 comerciantes da Velha Guarda, que estão desde a inauguração dos anos 70. E hoje, dentro dessa reconversão, eles querem transformar num mercado gourmet. E aí eu me pergunto, já não é gourmet? Nossa, quer mais gourmet do que isso, né? Ele já não tem toda essa diversidade dentro dele com história. O que significaria, então, para esse projeto de reconversão que inclui o mercado, tornar-se gourmet? Então, é assim, é lógico que eu não tenho como responder isso, e eu deixo essa pergunta em aberto, porque veremos o que está por vir. Mas eu acho que, se justamente você não abraça e reconhece a tua cultura como tua, você vai deixar que qualquer pessoa chegue e nomeie a tua cultura. Ela vai dizer, olha, então essa é a tua cultura alimentar. Claro, e vai entrar um processo de especulação em cima disso. Sim, eu estou falando especificamente da comida, e eu poderia até brincar e dizer, falar de uma gentrificação alimentar ali dentro. É isso que eu pensei. Porque se não tem ninguém defendendo isso, nem dando valor, qualquer um pode chegar ali e dizer, não, agora o gourmet é isso aqui. Assim como no mercadão que está no centro, na Cantareira, virou sinônimo de sanduíche de... De mortadela. De mortadela, eu não tenho nada contra, mas o mercado é mais que o sanduíche de mortadela. Mas é o que o Polan fala, as pessoas não estão cozinhando, elas estão boierezando. Boierezando, claro. Isso. Muito bom. Mas eu proponho que a gente continue essa conversa com alguém cozinhando para a gente, né? Assim, porque eu acho que ficou... Você não acha, Plínio e Paulo? Você não acha? É, eu acho. Eu acho que ficou chato, assim, a gente só conversar sem tomar vinho, sem fazer nada, né? Nós vamos ter. A gente poderia ter uma, assim, uma continuidade. Eu voto sempre que seja uma mulher que faça isso. Eu também voto. Eu voto que seja sempre uma mulher que, no final das contas, eu não cozinho e eu não lavo a louça. Eu vá como convidada. Nossa, eu quero ser apresentada para essa mulher que vai cozinhar. Eu já tinha apresentada, uma mulher linda chama Isabela. E nós vamos, ó, semana que vem na casa dela fazer essa comida, viu? Isabela, Plínio, eu quero agradecer a participação de vocês aqui na Hora da Coruja. Nós vamos sim continuar esse papo com comida. Ótimo. Nós vamos continuar esse papo com bebida. Até porque para a gente tentar... Bom, não sei, eu gosto. De vez em quando eu faço o barzinho aqui, o bar da Coruja. Bom, nós vamos fazer um simpósio, então. Nós vamos fazer um simpósio, combinado? Opa, claro. Vamos fazer um simpósio. Então, tá combinadíssimo. E vocês já sabem, toda segunda-feira, 10 horas da noite, nós estamos aqui ao vivo. Até lá. E aí E aí